Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Caiu a venda dos olhos de uma pessoa E agora essa pessoa vem se jogar nos seus braços Vou revelar pra vocês os iniciais do nome, do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa, tá? Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada Então adapte a sua situação, pode combinar ou não com você, tá? E também quero lembrar vocês das nossas promoções Onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, nosso WhatsApp É esse que está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h de segunda sábado, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio Gravação de vídeo ou até mesmo ligação pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? A energia da mesa hoje, vou falar pra você A energia do povo cigano Está chegando aí O momento da gente ter a consciência Do povo cigano nas nossas vidas, tá? Então a energia da mesa é do povo cigano Coloque aí tudo o que você quer Pra cigana ou cigano da sua devoção No meu caso, o meu cigano é o cigano Igor E a cigana Sara, tá pessoal? E o cigano Iago Mas tem gente que prefere ser o Vladimir Prefere a Santa Sara É uma preferência, tá? Eu trabalho com esses três ciganos São ciganos que estão sempre junto comigo Santa Sara e o cigano Vladimir É a energia maior, né? Bom, coloque aí três vezes o número oito E a palavra ativar Ative a energia do povo cigano na sua vida Acabando de embaralhar as cartas aqui Vou revelar pra vocês as iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa também, né? Só aqui no nosso canal Você tem tudo completinho Feito com amor e com muito respeito Os guias, os orixás e as entidades Ok? Bom, opção número um É as cartas da cor rosa Opção número dois, as cartas pretas Opção número três, as cartas douradas Faça a sua escolha, mentaliza O montinho que você quer Caso você não tenha feito a sua escolha Eu vou dar início, dê uma pausa no vídeo, tá? Pra você que escolheu as cartas da cor rosa Vamos à nossa leitura Caiu a venda dos olhos de alguém E agora essa pessoa vem pros seus braços Eu sou o Cigano Igor Pra você que escolheu as cartas da cor rosa Vamos ver aqui Quem é essa pessoa Vamos ver também o que esse ser humano quer com você Que escolheu a opção número um As cartas da cor rosa Bom, começamos aqui com o valete de copas O valete de copas fala pra gente Que é uma pessoa que pode ser mais jovem que você Na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa que vem aos seus caminhos Porque realmente as vendas dos olhos dessa pessoa caíram Essa pessoa sabe o que sente E o que quer com você Essa pessoa aqui gosta de você sim E é um ser humano que vai se declarar pra você, tá gente? Vai ter declaração vindo da parte dessa pessoa Ou seja, você que tá vendo esse vídeo Escolheu a opção no cristal das cartas rosas Alguém vai se declarar pra você Que agora sabe realmente o que quer e o que deseja Não vai ficar mais em cima do muro Essa pessoa até te vigia, tá? Toma um certo cuidado Porque essa pessoa te vigia Essa pessoa acredita que pode ter felicidade com você E é uma pessoa que quer uma renovação na vida Dele e na vida dela E por isso vê em você uma total possibilidade, tá? De conseguir essa renovação Três de ouros O três de ouros fala de uma transformação Que está chegando na sua vida Através desse ser humano, tá? Uma pessoa que chega pra te trazer estabilidade Pra algumas pessoas É uma retomada de relação Como assim? É uma retomada de uma amizade É uma retomada de uma amizade colorida É uma retomada de um relacionamento Ou até mesmo uma retomada Caso você estivesse conhecendo alguém Aquele clima gostoso É uma retomada de uma relação, tá? Que vai melhorar Pra você que está junto com alguém Pode ser retomada de uma relação De verdade Onde vocês vão se entender mais, tá? Cada caso é um caso O porquê essa pessoa quer retomar essa relação? Porque essa pessoa entende Que é a hora de começar a se dedicar a você Começar a demonstrar o que deseja Para poder ter a alegria que ele ou ela Sempre quis ter ao seu lado Ou A alegria que ele ou ela Quer ter construída ao seu lado, tá? É uma pessoa que Hoje não vive uma boa situação Está levando a vida de forma errada Necessita de mudanças na vida, tá? É uma pessoa que Quer novos rumos Quer novos caminhos Quer viver uma vida melhor E essa pessoa vê em você Total possibilidade Para que isso possa acontecer Ao seu lado, tá? É um ser humano que tem Uma paixão por você forte Sabe que tem que tomar decisões Para poder vivenciar esse amor por você É uma pessoa que entende Que para ter um relacionamento sério com você Precisa tomar algumas decisões Precisa mudar Algumas coisas Que você não está de acordo E veja essa pessoa Disposto ou disposta A ter A ter ou a fazer essa mudança, tá? Essas mudanças Essa pessoa também sabe Que será boa para ele Ou até mesmo para você Fato é Que esse ser humano Vai aceitar mudar Porque entende que Ter um relacionamento com você É um dos objetivos Que ele bem quer para a vida Essa pessoa Falo para você É um ser humano Que já está estudando A possibilidade de ter um relacionamento com você Porque essa pessoa Quer ter felicidade E vê em você Realmente Um potencial muito grande De ter felicidade ao seu lado Essa pessoa também está disposta Ou disposta a superar Qualquer tipo de obstáculos Que possa haver Para que vocês possam ter esse relacionamento Então essa pessoa entende Hoje Que você é o maior objetivo dela Independente da sua Situação com ele Ou com ela Independente Do que possa ter acontecido Ou do que possa acontecer Essa pessoa quer arriscar E quer superar Qualquer obstáculo Que possa impedir Que vocês fiquem juntos Dois de copas Dois de copas Fala de compromisso De noivado De uma reconciliação Para quem quer reconciliação De um novo amor Para quem quer um novo amor Eu vejo uma amizade Virando um relacionamento verdadeiro Eu vejo aqui Uma oportunidade muito forte De vocês terem uma relação Verdadeira Uma relação de compromisso Uma relação de amizade Uma relação Aonde você pode confiar No seu parceiro Ou na sua parceira Essa pessoa chega na sua vida Depois de observar Depois de entender O que ele ou ela quer para a vida Que até então Essa pessoa Não acreditava Que pudesse dar certo Mas realmente As vendas caíram Dos olhos dessa pessoa E essa pessoa Entende que você É a pessoa certa Para ele ou para ela Muitos aqui É uma amizade Onde essa pessoa Agora está começando A ter um interesse maior em você Outro já é um relacionamento Que não tinha tanta amizade Vejo voltando Uma amizade Voltando uma harmonia No relacionamento de vocês E outras pessoas Realmente Alguém que já passou Na sua vida Que agora te vê Com bons olhos E com uma vontade grande De retornar Para os seus caminhos Ser de paus Fala para a gente Que as coisas Estão no caminho certo Para que você Atinga o seu objetivo Com essa pessoa Então para você Que está afastado De alguém Ou afastado As coisas não andam bem É momentânea Essa energia Essa pessoa está Realmente Querendo vir até você Muitos de vocês Não tiveram Essa graça alcançada ainda Porque duvida Da própria situação Então quando você duvida Você cria empeciles Para que isso se concretize Tá? Bom Aqui fala que vai haver Movimentações sim Notícias favoráveis Relacionadas a você E essa pessoa Então estou falando aqui E essa pessoa Vai te surpreender Positivamente Tá gente? Vai ser uma realização pessoal Que você vai ter Ao lado dessa pessoa Então Sua vida amorosa Vai ter movimentações favoráveis O povo cigano Fala para você Que vem surpresas Agradáveis nos seus caminhos Tá? Nos próximos dias Coloque três vezes O número oito A palavra Ativar Ative a energia De todo o povo cigano Na sua vida O povo da boa fé O povo da prosperidade O povo da honestidade O povo da felicidade Op-te-a-uri-ô Meu povo cigano Op-te-a-uri-ô Meu cigano Iago Op-te-a-uri-ô Meu cigano Igor Op-te-a-uri-ô Salve cigano esmeralda Salve todos os ciganos Salve Santa Sara Salve seu Vladimir Nome Letra do nome Sobrenome Ou apelido Da pessoa Que a máscara caiu Dos olhos dele Ou dela E vem se jogando Até você Primeira letra Lembrando Se não combinar Não quer dizer Que não seja pra você Apenas é uma tiragem Pra muitas pessoas Tá? Primeira letra Temos a letra U Do nome Sobrenome Ou apelido Segunda letra Temos um P Terceira letra Temos a letra A Quarta letra Temos a letra D Quinta letra Do nome Sobrenome Ou apelido Da pessoa Temos a letra S E a sexta letra A letra N Gostaram? Parabéns pra você Que escolheu As cartas rosas Tá? Bom Mas caso não tenha combinado Você também pode assistir Qualquer outra opção Não tem problema nenhum Tá pessoal? Lembrando a vocês É uma tiragem Intuitiva Generalizada Pode combinar Ou não Com a sua realidade Não tome decisões Sem fazer uma consulta Particular Participe das nossas Promoções Aonde eu Cigano Igor Respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico O whatsapp Está sempre Na tela do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda À sábado Ok? Lembrando a vocês Também Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Ok pessoal? Nosso site Ciganoigor.com.br Lá tem dicas De orações Dicas de simpatias E dicas Também De banhos Maravilhosos Pra você Que escolheu Aqui As cartas Da cor Preta Caiu A venda Dos olhos De alguém E agora Essa pessoa Vem atrás De você Se jogando Nos seus braços Vou falar Pra você O que essa pessoa Quer O nome O do apelido Do nome Ou do sobrenome Dessa pessoa Tá? Lembrando a vocês É uma leitura Generalizada Eu sou Cigano Igor Bom, pra você Que escolheu As cartinhas Da cor Preta Essa pessoa Que as vendas Caiu Dos olhos Que vem Atrás De você É alguém Que acabou De terminar Um relacionamento Pode ser Com você Ou pode ser Com uma outra Pessoa Caso você Saiba Que essa pessoa Estava com alguém Estivesse com alguém Essa pessoa Terminou algo Tá? Essa pessoa Está sofrendo Não está bem Essa pessoa Teve uma libertação De alguém Que estava E o ciclo Chegou ao final E agora Essa pessoa Tirou as vendas Dos olhos E sabe Que você É a pessoa Que ele Ou ela Tem amor Tá? Esse ser humano Acabou de encerrar Um ciclo Que estava fazendo Mal a ele Mal a ela Tá? Pra algumas pessoas Essa pessoa Vai encerrar Um ciclo Aí depende Cada caso É um caso Mas aqui fala Que sim Esse ser humano Vai te procurar Querendo aqui Trazer uma estabilidade Uma mensagem positiva Querendo entrar Em harmonia Com você Depois que fez Que teve Esse término Essa pessoa Realmente terminou Alguma coisa E está disposto Ou disposta A iniciar Ou reiniciar Algo com você Tá? Por quê? Porque agora Essa pessoa Sabe o que é melhor Pra ele E pra ela E vê em você A oportunidade De ter um equilíbrio De ter uma estabilidade Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Só que não revela Essa pessoa Pode ser mais velha Que você Na idade Ou no pensamento Uma pessoa Mais madura Esse ser humano Aqui Gosta de você Você realmente Teve que escolher E escolheu você Pra algumas pessoas Esse ser humano Realmente estava Casado Ou casado Ou morando Com alguém Estava Porque terminou Ou está Preste a terminar Terminando Essa situação Essa pessoa Vai tomar Uma decisão De vir até você Porque realmente Tem que fazer Uma escolha E Pra muitos De vocês Vocês vão ser Surpreendidos Positivamente Com a escolha Dessa pessoa Que tem a ver Com a sua Escolha Esse ser humano Teve que fazer Optar por uma escolha E optou por você Três de ouros Fala de sucesso E estabilidade Chegando pra você Com essa pessoa Essa pessoa Superando Uma situação Difícil Vindo até você Oferecendo Uma transformação Pra sua vida Onde as coisas Começam a florescer De uma forma Positiva Pra você Ou seja Sua vida Começa a entrar No eixo Através dessa pessoa Essa pessoa Chega Resolvendo Te dar valor Resolvendo Mostrar pra você Que você estava certo Quando falava Determinadas coisas E reconhecendo O seu valor Reconhecendo Que você Você é a pessoa Que ele ou ela Deveria estar ao lado Ou ter ao lado Então Essa pessoa Com base nisso Tomou uma decisão Onde as vendas Dos olhos Caíram E essa pessoa Se reaproxima Com você De você Quatro de paus Fala de estabilidade Fala de planos E de momentos felizes Essa pessoa Vem até você Já fazendo plano Já querendo E desejando Ter momentos felizes Ter momentos Onde possa superar Qualquer tipo De obstáculo Que teve Muitos de vocês Muitos de vocês Vão Iniciar-se Uma amizade Ou reiniciar Uma amizade Onde vai virar Um relacionamento Outros vão Iniciar Vão reiniciar Uma amizade Que vai voltar A ser um relacionamento Cada caso É um caso O fato É que você vai ter Alegrias merecidas E uma grande Harmonia Com essa pessoa Eu vejo vocês Tendo uma união E dessa união Você escolhendo Ter um relacionamento Sério com esse ser humano Claro Algumas pessoas Não vão querer Outras vão querer Mas o importante É que você vai ter Momentos de realização E de satisfação Com essa pessoa Tá Essa pessoa Vem até você Querendo romance Porque As vendas dos olhos Dessa pessoa Caíram E essa pessoa Vem em você Total qualidade Pra ter um relacionamento Confiável Um relacionamento Maduro Tá E muitos de vocês Estão sofrendo Um anjo De alguém que ama E essa pessoa Tomou decisão E vem até você O nove de paus O nove de paus Fala de movimentações Uma pessoa Que acredita Que você tem sentimentos Por ele Ou por ela ainda E por isso Vai criar A possibilidade De vocês Terem uma conversa Frente a frente Tá Essa pessoa Não vai desistir Desse momento Vem até você Mesmo que você Ofenda essa pessoa Ou não queira Falar com essa pessoa Essa pessoa Vem até você Para que você Possa tomar A sua decisão Mas muitos de vocês Vão querer Conversar com essa pessoa Sim Tá gente Aqui é o caminho Correto das coisas Que vocês Que vocês Que vocês Obstáculos De querer oito, coloque a palavra ativar, ative a energia do povo cigano na sua vida. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando, caso não combine com você, não quer dizer que não seja pra você, apenas é uma tiragem pra várias energias, não tem como combinar com todo mundo, por isso eu ofereço a promoção das cinco perguntas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que as máscaras caíram e vem atrás de você. A pessoa tirou as vendas dos olhos, tirou a venda dos olhos. Primeira letra é a letra Q, segunda letra é a letra H, terceira letra temos um B, do nome, sobrenome ou do apelido, quarta letra temos um W, quinta letra temos a letra C, sexta e última letra temos a letra M, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia, com essa energia maravilhosa, espero que todos vocês estejam bem, quem tá bem, quem está feliz aí, quem ama a vida, coloque nos comentários aí, coloque também três vezes, número oito, a palavra ativar, ative a energia do povo cigano na sua vida. Salve o meu cigano Iago, salve o meu Cigano Igor, salve o Cigana Sara, salve o Serena Esmeralda, seu Vladimir e a mãe Sara. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, WhatsApp na tela do vídeo, resposta dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Veja também o nosso site, siganoigor.com.br, dicas de simpatia, dicas de orações e dicas de banhos, tá na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, caiu a venda dos olhos de alguém, e agora essa pessoa vem atrás de você. Vamos descobrir aqui? As iniciais do nome, sobrenome do apelido, quem é essa pessoa, o que esse ser humano quer com você, tudo que eu falo acontece, hein pessoal? Olhem nos comentários aí, hein? Bom, essa pessoa que caiu a venda dos olhos, é uma pessoa que eu posso garantir pra você, através da carta sete de paus, que é uma pessoa que está tomando coragem, está determinada ou determinada a vir atrás de você, tá? Essa pessoa aqui vai se dedicar a você, essa pessoa vai superar qualquer obstáculo pra poder vir até você. Essa pessoa aqui, hoje, ela quer eliminar as dúvidas, ela ou ele quer eliminar as dúvidas que você possa ter. Essa pessoa sabe o que quer, tá? Como eu falei, as vendas dos olhos caíram nessa pessoa. Essa pessoa hoje buscou um autoconhecimento, sabe o que quer, vem até você, não vem discutir com você, vai evitar brigar com você, vai te dar razão por determinadas coisas. Pra quem está afastado, haverá uma grande virada e vocês vão retornar, vão voltar a ficar juntos. Pra quem está vivendo um relacionamento desagradável com a pessoa, haverá uma grande virada onde vocês vão realmente conseguir se acertar, tá? Pra quem está numa situação difícil, vem melhoras, tá gente? Aqui é o povo cigano que está trazendo essa mensagem pra você. O 3 de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui teve que fazer escolhas, passou por conflitos, por brigas, por momentos desagradáveis, mas resolveu fazer essa escolha porque tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa sabe que errou com você em determinada situação, vem até você querendo demonstrar que pode sim te valorizar. Pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa assumiu do nada, essa pessoa estava resolvendo uma questão com alguém pra poder assumir algum outro compromisso. Pra quem está morando junto com essa pessoa, essa pessoa estava diferente porque sabe que errou com você, está arrependido, arrependida e agora quer corrigir esse erro buscando o equilíbrio dessa situação. Vem aí um equilíbrio, essa pessoa vem trazendo pra você novidades, vem fazer as coisas diferentes. Muitos de vocês, essa pessoa vai pedir uma segunda chance, uma outra oportunidade, aonde essa pessoa não vai desperdiçar. Pra quem está com amizade colorida com alguém ou estava, essa situação volta pra vocês, vocês voltam a ter momentos íntimos de vocês aí. Tem gente que não quer ter relacionamento, quer ter só os momentos. Se é isso que você quer, o povo cigano fala que você vai ter. Pra quem quer relacionamento, vai ter relacionamento. Pra quem quer movimentações favoráveis na vida amorosa, vai ter essa movimentação. Seis de copas fala que essa pessoa sente saudade de você, é uma pessoa que gosta de estar com você. Pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa sente saudade daquelas conversas que vocês tinham. Pra quem estava no relacionamento, essa pessoa sente saudade do relacionamento de vocês. E pra quem está junto, essa pessoa sabe que precisa melhorar, tá? Essa pessoa entende que vale a pena te valorizar, tá? E pra quem quer reconciliação, essa pessoa entende que você foi uma pessoa muito importante na vida dele ou na vida dela, e ainda é. Essa pessoa tem apego a você, e por isso vem a reconciliação. Essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tiveram. Essa pessoa tem amor verdadeiro por você. Nove de espadas fala que esse ser humano aqui, hoje, hoje, por medo de te perder e arrependimento, vai se movimentar com mais rapidez, buscando ter você. Essa pessoa já pensa em largar tudo, tá? Pra poder vir atrás de você. Pra outras pessoas, esse ser humano já até largou, porque caiu a venda dos olhos, e essa pessoa tomou algum tipo de decisão, ou vai tomar algum tipo de decisão nos próximos dias, tá? Vêm movimentações favoráveis pra você. Cinco de paus. Essa pessoa longe de você, estava remando a vida de forma errada, tudo deu errado, porque se afastou de você, porém não conseguiu te esquecer. Tem muito apego a você. Pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa estava passando por um problema forte, um problema difícil, aonde teve que resolver essa questão, e agora que resolveu, se reaproximar, querendo sim, ter uma possibilidade com você de conhecer melhor. pra quem está numa relação, sua relação está um pouco agitada demais, tá? Mas vem uma calmaria, essa pessoa sabe que precisa te tratar melhor, essa pessoa entende que você é um ser humano que ele ama, e vem alguma vitória por rendição, essa pessoa vai te dar razão em alguma coisa. se a pessoa está escolhendo uma direção, a direção que ele ou ela está escolhendo é permanecer com você e te dar mais valor. Essa pessoa aqui vai tentar resgatar a essência do relacionamento de vocês. Salve o povo cigano, mensagem fortíssima do baralho dourado, né pessoal? Fortíssima e bem real. Bom, coloque três vezes o número oito nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida, ok? Opa, tchau, riô, arriba meu povo cigano. Letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra F. Segunda letra do nome, sobrenome ou apelido. Letra Z. Terceira letrinha, a letra V. Quarta letra, temos a letra R. Quinta letra, temos a letra L. E a sexta e última letra, temos a letra O. Do nome, sobrenome ou do apelido. Pessoal, seja positivo ou positiva. Acredite na espiritualidade, acredite em Deus. Ninguém passa por um problema que não possa resolver, tá? Determina que você já está curado, determine que você já está rico ou rica, determine que a sua dificuldade já passou. Determine a sua liberdade, determine que você tem um amor na sua vida que já está chegando. Tenha fé, peça com fé, que você vai ver que o povo cigano vai trazer pra você. Eu desejo pra todos vocês saúde, felicidades e amor. Eu sou o Cigano Eagle, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.